Música 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 Ser bem fiquista, eterna alma, chama imensa Que nos conquista e leva a palma A luz intensa do sol Que lá no céu o risonho vem beijar Com orgulho muito seu As camisolas merrantes Que nos campos a vibrar São papoilas saltitantes Que nos campos a vibrar São papoilas saltitantes Tudo bem fica Isso me envaidece Tenho a genica Que a quadra quer engrandece Sou de um clube lutador Que na luta com fervor Nunca encontro rival Neste nosso Portugal Ser bem fiquista, eterna alma, chama imensa Que nos conquista e leva a palma A luz intensa do sol